Pela sexta vez, Benyamin Netayahu regressa ao poder como primeiro-ministro de Israel. Esta quinta-feira, 63 deputados em 120 votaram a favor de um novo executivo descrito como o mais à direita da história do país. O Likud fez aliança com duas formações ultra-ortodoxas e três de extrema-direita. Primeiro é preciso parar o Irã. É uma questão existencial. Antes de mais, preocupamos-nos com a nossa existência e segurança. Em segundo lugar, com a segurança e governação dentro do Estado de Israel. Depois, trata-se de lidar com o aumento dos preços e a crise habitacional. E em quarto lugar, creio que também está ao nosso alcance expandir consideravelmente o círculo da paz. O novo governo, onde há personalidades acusadas de misoginia, racismo e outras favoráveis à anexação de uma parte da Cisjordânia, suscita reações diferentes. Perante o próximo governo fascista israelita, o povo palestiniano deve unir-se. Este governo fascista israelita é hábil quando se trata de oprimir e destruir o povo palestiniano. Esperamos que a Torah seja reforçada na terra de Israel, que os colonados e a governação não se tornei mais fortes na terra de Israel. São as minhas expectativas. Após o anúncio do novo governo, a embaixadora de Israel em França apresentou a demissão. Um dos receios generalizados é que o novo executivo altera as leis para enfraquecer a independência da justiça. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.